Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Cleise Couls e neste vídeo nós vamos conversar sobre o pós-OAB. E aí, o que fazer pós-OAB? Então, a gente sabe que o estudo da primeira fase, da segunda fase do exame de ordem, ele é muito intenso e mexe muito com o seus sentimentos, com as perspectivas também, em relação ao futuro. E por essa razão, quando termina este estudo, pós-segunda fase, vem logo à mente, e agora? O que eu vou fazer? E aí você tem várias opções, né? De acordo com aquilo que você traçou como um objetivo para sua vida profissional. Um destes objetivos, claro, é a advocacia, que pode ser aí aquele caminho que você resolveu traçar. Quanto à advocacia, o que é importante que você saiba? A advocacia é uma área desafiadora, é uma área também que você pode fazer muito mais do que um processo, você pode ajudar pessoas, você pode trazer soluções para conflitos, encaminhar da melhor forma possível aquelas demandas que lhe chegam. Por essa razão, é uma profissão que traz com ela muita responsabilidade. E para atender essa responsabilidade, é muito importante que você siga estudando, que você faça um curso de prática, caso você ainda não tenha esta prática, que você faça uma pós-graduação, cursos de atualização, que você adquira livros, faça cursos específicos, de acordo com aquela demanda que você vai ter lá no seu escritório, para que você possa ter os subsídios necessários. Ninguém nasce sabendo tudo, a gente costuma ouvir isso, não? Então, a gente vai sempre tendo que estudar, a gente vai tendo que buscar e encontrando respostas para situações que vão aparecendo. Isso porque, na vida real, não é como na prova da ordem, que existe um espelho de correção, uma resposta necessariamente correta. No mundo real, é você que vai construir essa resposta. E você vai contribuir através dos seus argumentos, através daquilo que você estudou, daquilo que você pesquisou e daquilo que você está, então, sustentando lá no seu processo. Por isso que a vida real é muito mais desafiadora, por não ter esse espelho de correção. Mas aí vem, justamente, aquilo que é tão gratificante da advocacia, poder ajudar as pessoas, poder fazer com que aquilo que você entende como o mais justo, razoável, seja alcançado em uma determinada situação. Então, é muito importante para quem optar pela advocacia, que você siga estudando, que você siga se empenhando, porque, vamos pegar a área trabalhista, é uma área que tem muitas alterações legislativas, alterações jurisprudenciais, e é preciso sempre estar atento a tudo isso para poder, justamente, trazer aquele encaminhamento mais adequado para a situação que nos chega. Além disso, você também pode se direcionar para concursos públicos. É uma área também muito boa, especialmente por trazer aquela segurança que todos nós buscamos, nas nossas profissões, na nossa vida, e o concurso público pode trazer isso, trazer uma segurança com relação ao trabalho que você vai desenvolver. E tem vários concursos que também envolvem a área trabalhista. Se a gente pegar carreiras de tribunais, a gente vai ter esse conteúdo, por exemplo, lá. Então, se você estudou de modo intenso para a segunda fase do exame de ordem, na área trabalhista, esse não vai ser um estudo perdido. Você vai, com certeza, aproveitar muita coisa se você seguir estudando para determinados concursos. E é importante dizer que o SEISC tem vários cursos para concurso público, e que, com certeza, algum deles pode atender aí o seu interesse. E é importante, sim, fazer um cursinho para concurso público, porque os professores estudam a banca, eles já sabem exatamente aquilo que vai ser cobrado, e, consequentemente, eles vão poder trazer um material já organizado, trazer explicações pontuais sobre aquilo que você precisa saber de uma forma mais intensa, né, e primordial ali para a sua aprovação. Então, fica aí essa dica também. E também é importante lembrar que você pode seguir estudando, fazendo pós-graduação, ou até mesmo um mestrado, se você tiver esse interesse, por exemplo, de ter pontos para concurso público, ou de seguir para a docência. Então, se você tiver esse objetivo, é importante fazer uma pós-graduação, também porque ela traz a atualização, ela traz um aprofundamento naquilo que você vai precisar, também para a advocacia, né, é importante para todas as áreas. Então, sempre fazer uma pós-graduação é importante, porque você vai fazer um estudo aprofundado em uma determinada área. O que, quando você faz a graduação, você, embora tenha as disciplinas correspondentes, mas você tem que estudar vários assuntos, e, claro, por uma questão de tempo, não é possível aprofundar e tratar de questões tão polêmicas, né, ou de uma forma tão aprofundada assim. Então, numa pós-graduação, isso é possível e ajuda muito, seja para a advocacia, até mesmo para concursos públicos, e, sobretudo, se você pretende depois seguir aí para a docência. E o mestrado também. Então, se você se interessa em fazer um mestrado, o que é importante fazer? É importante você verificar, primeiro, onde você poderia fazer esse mestrado, qual a linha de pesquisa daquele programa de mestrado, para que você possa entrar num grupo de estudo, publicar artigos, começar as suas pesquisas e fazer o seu projeto de pesquisa já direcionado para essa área de concentração ali do programa de mestrado que você tem esse interesse. Então, fica aí também essa dica, que você participe de grupos de estudos, que você comece a pesquisar, fazer artigos, para que você possa ter depois a pontuação ali necessária para o ingresso no programa de mestrado. Enfim, né? O curso de Direito, ele traz muitas possibilidades e essas são só apenas algumas. Tem tantas outras que a gente poderia falar aqui também. Mas, nesse pequeno vídeo, eu gostaria de trazer essas informações para vocês e dizer, sobretudo, que quando você define o que você vai fazer, nada é definitivo. Então, tire aquele peso, né? De pensar que é algo que você vai ter que fazer o resto da vida. Porque a vida vai mudando e as coisas também podem mudar e fazer com que você se direcione para outras coisas que talvez você nem tinha pensado inicialmente. Mas o mais importante de tudo é que você se direcione para aquilo que te deixa feliz, para aquilo que te faz bem. Porque quando você se sentir assim, consequentemente, o seu trabalho vai ser desenvolvido de uma forma prazerosa, o que vai te beneficiar e beneficiar as pessoas que também vão ser afetadas pelo seu trabalho. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!